Disse o Senhor, a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Dá um sorriso bonito para esse irmão aí. Eu tenho certeza que tem gente que desde que acordou não viu um sorriso verdadeiro. Dá um sorriso verdadeiro para ele aí. Ah, aqui é o lugar onde você pode sorrir e saber que Deus está cuidando da sua vida. Se acende o seu lugar, porque hoje estamos encerrando. Família de joelhos, família de pé. Deixa eu te contar um pouquinho sobre a história dessa igreja. A Quadrangular nasceu em 1923. Vai fazer 101 anos agora. Porque uma mulher ousada, ousada e usada por Deus. Aimee. Mas quando você olha para a história dessa mulher, pensa, ah, será que a história dela não é assim algo... Bom, ela era americana, lá nos Estados Unidos, ela conseguiu recurso, foi fácil? Não, não foi. Essa mulher, o que ela plantou de joelhos, nós estamos colhendo de pé agora. E depois dela, outros homens e mulheres vieram plantando de joelhos. Eu visitei a casa da Aimee, lá na primeira igreja quadrangular, que foi a Angelus Temple, Tempo dos Anjos, lá nos Estados Unidos. Alguns aqui já conhecem, mas eu quero mostrar para outros. Aí, o fundo da casa da igreja é a casa dela, virou um museu. Você vai conhecendo os cômodos. Até que você chega no banheiro. O banheiro dela era o lugar de oração dela. E ela ajoelhava assim, na beirada da banheira dela. Colocava ali os cotovelos na banheira e orava ali. E eu fui lá e tirei uma foto do lugar onde ela orava. Olha o banheiro, dá uma olhada no banheiro aí. Está vendo o banheiro? Agora dá um detalhe lá onde ela orava, como é que era. Olha aqui o paninho que ela colocava para colocar os cotovelos. Aqui, olha. Foi onde os joelhos de Aimee, muitas vezes, orou. Estava ali, ela orando, para que Deus abençoasse essa visão que lhe foi passar da igreja do Evangelho quadrangular. E de geração em geração, já há mais de 100 anos, essa igreja não para de crescer. Mas alguém plantou o futuro da igreja com joelhos. Eu quero te mostrar essa imagem para você entender que o que você está fazendo agora não é em vão. O que você plantar de joelhos, seus filhos, netos, bisnetos, a sua família. Não, agora você já vai colher, mas eles vão colher lá no futuro. E vão dizer, graças a Deus, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia. Colocou os joelhos no chão. E orou, e se lembrou, e intercedeu pela minha vida. Siga esse exemplo. Ela não tinha metralhadora, não tinha poder, nada. Ela só tinha os joelhos. E os joelhos, foram os meus joelhos que me trouxeram até aqui, os seus joelhos que me trouxeram até aqui. E os seus joelhos vão te levar muito longe. Amém? Josué, capítulo 3, versículo 5, diz assim. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Fala comigo, consagrai-vos, santificai-vos, separai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus não operou maravilhas apenas naquele tempo. Deus está operando maravilhas hoje. Nós contamos sempre maravilhas que Ele tem operado. Você tem aqui histórias na sua vida, momentos na sua vida para dizer que Deus continua operando maravilhas. E Ele então, usa Josué para dizer, olha, diga ao povo que se santifique, porque amanhã vou operar maravilhas. Deus não vai operar maravilhas amanhã, porque eu vou me santificar hoje. Ele já vai operar maravilhas. Independente, Ele está dizendo, separe-se, santifique-se hoje. E aí fica aquela pergunta na cabeça de muitas pessoas, o que é me santificar? O que é me consagrar? Fala assim comigo, santo quer dizer, separado. Olha só, santificar-se não é deixar de pecar. Porque o único que pisou na face da terra e não pecou foi Jesus. Fora Ele, aquele que se diz o mais santo ainda é pecador. A verdade, irmão, que essa santidade que é pregada por aí, não tem esse santo que consegue vivê-la, não. É impossível viver a santidade que é pregada por muitos. Até porque, o cerne da santidade, e quem esteve lá na conferência com o pastor Mário de Oliveira, Conferência Nacional Santidade, Prosperidade e Pertencimento, entendeu muito bem? Que santidade não é porque você fala em línguas que você é santo. Não é porque você teve visões que você é santo. Não é porque você vai mais na igreja do que alguém da sua família que você é santo. Não é porque você ora mais, lê mais a Bíblia. Tudo isso faz parte de um processo de separação, de um processo de santificação, de um processo de consagração. Não, mas a santidade consiste numa vida de honestidade. Honestidade com o próximo. Ei, alguém aqui conhece aquele tipo de pessoa que fala em línguas que você parece que ela está sendo arrebatada. Mas também quando ela não está falando em línguas estranhas, está falando em línguas... Línguas que ninguém aguenta de tanto que fala mal dos outros. Não vou entrar no cerne dessa questão. Para que você entenda que santificar-se, consagrar-se, é separar-se daquilo que desagrada a Deus. Incluindo eu aqui. Todo mundo que está aqui hoje, fez alguma coisa hoje que desagradou a Deus. Pensou alguma coisa. Não é? Agiu, falou ou pensou de forma que desagrada a Deus. Só que o processo é... Eu quero me santificar, consagrar, me separar, é... Fugir ao máximo das coisas que desagradam a Deus. Entenda, é impossível conseguir ser perfeito. Mas quanto mais eu reconheço que estou errado, me afasto disso. Mais eu estou num processo de separação das coisas que desagradam a Deus. E estou me aproximando de coisas que agradam a Deus. Quem está me entendendo? Você vai preparando a sua alma, sua mente, seu espírito. E Deus promete, olha, eu quero fazer maravilhas no meio de vós. Vou continuar fazendo maravilhas. Ei, tem alguém aqui me ouvindo? Vou operar maravilhas na sua família. Bom, quando você tem um tema específico, quando a gente fala sobre família, o que mais aparece é ter, são pessoas desesperadas por problemas na família. Problemas repentinos no relacionamento. E aí, a gente vem com o antídoto. Palavra de Deus, oração, fortalecimento. Porque tem pessoas que passam por dificuldades, e eu também já passei por isso. Fico pensando, será que eu sou pior do que alguém? Será que Deus não está olhando mais para mim? Ei, para com isso. Como eu disse esses dias, tem oração que parece que ela não chega no céu. Parece que ela não passa do telhado, é ou não é? Não precisa passar do telhado. Deus está com você no quarto. Ele está com você. Jesus falou, entra no teu quarto. Porque o seu pai, que já te vê em secreto, está no secreto, vai te ouvir no secreto e te recompensar publicamente. Só que é o seguinte, você percebe ali, olha, preparem-se hoje, busquem a Deus, separem-se das coisas ruins, das más conversações, más companhias, maus pensamentos. Pensamento de derrota, de fraqueza, de auto-comiseração, auto-sabotagem. Separe-se disso, se aproxima das coisas de Deus hoje, para que você entenda e receba muito mais as maravilhas que Deus está preparando para o amanhã. Por exemplo, olha só, o pessoal gosta de fazer umas figurinhas de WhatsApp minha, né? Eu acho legal. Mas só que eu descobri, tem alguns que tem até um bom uso para nós. Quer ver? Tem um aqui, olha. Olha só essa. Para começar a nossa pregação aqui hoje. Olha aí, figurinha de WhatsApp. Eu estou aqui falando sobre separar, santificar. Olha lá a perguntinha, e a Bíblia já leu? Alguém leu a Bíblia hoje? Irmão, eu não estou falando de ler a Bíblia toda, não. Não fica santarrão, senão. Alguém já leu um versículo hoje? Amém. Só quem leu a Bíblia hoje fala amém. Ah, então tem uma figurinha para você. É, é bom demais ir. É bom demais ir. Não é? Ô irmão, lembra a musiquinha que fizeram? Não tem aquela caneta azul? Ah, irmão, quando o cruzeiro foi para a segunda divisão, eles cantavam assim. Cruzeiro azul, azul cruzeiro. Você lembra dessa? Para enfrentar a série B, não é? Mas olha só. Para você que não leu a Bíblia hoje, eu tenho uma mensagem super positiva. Olha aí. Vai dar tudo certo. Você que não costuma ler Bíblia, mas acha que Deus vai interferir na história da sua vida, você não ora, você não jejua, aí ó. Vai dar tudo certo. A sua vida é igual a esse prédio, não vai cair não. Não, fica tranquilo que não vai cair. Vai dar tudo certo. Só que não. Adianta, irmão. Você quer que Deus faça maravilhas no seu lar. O basicão, arroz com feijão, você não quer fazer, irmão. E olha, é o seguinte. O pastor aqui fala isso sempre. Pastor, eu não gosto de ler. Respeito. Vai no YouTube e veja uma mensagem. Tem Bíblia falada, você pode pôr para ouvir. Não tem desculpa hoje, irmão. Tem aplicativo. O aplicativo fala, você pode ler. Se você programar, ela te acorda e fala assim, vão ler Bíblia, meu filho. É, tem aplicativo que te chama a atenção. Orar, jejuar. Aproveita que está chegando o jejum da vitória. A partir de segunda-feira, dia 1º. Processo de jejum, oração. Ei, santificai-vos, separai-vos, preparai-vos. Porque o Senhor está prestes a fazer maravilhas na sua casa, na sua família. Seu casamento, seu relacionamento. Prepare-se. Prepare-se. Separe-se. Quem lembra daquela música? Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus Obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Quem sabe canta Eu não correrei atrás de pensão Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei No campo Bendito serei Por onde eu passar Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado Será Quando eu obedecer A sua fé Ó, peraí Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui Olha só Vamos aplaudir o Senhor Com alegria Mas tem um detalhe Eu tô vendo aqui Bendito serei na terra No campo Onde eu pisar Ali será Me dado Onde eu colocar a mão Vai ser abençoado Quando eu ouvir A sua voz Irmão Tem dois tipos de crente O crente que previne O crente prevenido Ele entra na batalha Ele vai no vale da sombra da morte Mas ele passa por essas situações De uma forma E tem um crente que gosta De remediar Ele só vai orar E jejuar Ele só vai buscar a presença E voltar pra igreja A hora que o bicho pega E Deus é tão bom Que aceita Tanto o prevenido Quanto aquele que vai remediar Mas quem se previne É igual um dia Uma pessoa chegou lá em casa E viu um armário lá Cheio de suplemento Irmão Você tem mais de 20 anos Que eu sou Eu sou o louco da vitamina Eu tomo vitamina Pra tudo quanto é coisa É whey É creatina É beta-alanina Vitamina C Vitamina não sei do que Mas é muito melhor Ter um armário de suplemento Do que um de medicamento Alguém falou Você fica gastando Com esse monte de remediada Ele não tem remédio não É só É só vitamina O problema das pessoas Irmãos Deixa Eu queria que você Tivesse isso Posso falar uma coisa Que eu quero pra sua vida Eu quero que você chegue Igual eu chego na drogaria Quando eu olho assim Aquele monte de remédio Que eu nunca vi Não conheço E nem quero conhecer Eu quero que você Mesmo que hoje Dependa de tantos medicamentos Que você seja liberto disso Mas dá uma ajudinha pra Deus Se cuida Dá uma ajudinha pra Deus Cuida da sua vida espiritual Vai orar um pouquinho Hein Vai orar um pouquinho Mas o problema É que nós somos ocupados demais Trabalhamos demais Ficamos exaustos demais Pra fazer as coisas de Deus Pra buscar a Deus Interessante Um amigo meu Tava aqui agora Ele ficou 15 dias de cama Com dengue Aí eu falei assim Mandei uma mensagem Como é que você tá? Melhorou? Ele veio aqui hoje Tá bem já Aí eu falei assim Olha pelo lado positivo De você estar de cama Você vai parar pra pensar em coisas Que você não pensava Quando tava trabalhando E ele falou comigo que hoje A gente falou assim Esteve bem o que você falou A gente começa a refletir né Algumas coisas da vida A gente vai esquecendo A gente para de dar valor Para de se preocupar Então meu irmão Deixa eu dizer algo pra você Tem gente que tá ocupado demais Pra buscar a Deus Tem gente que tá empolgado demais Pra buscar a Deus Tem gente que tá apaixonado demais Pra buscar a Deus Cuidado pra não ficar tarde demais Pra buscar a Deus Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Tá ocupado Irmão Tapa na cara de Deus né Dizer pra Ele Que você tá ocupado De tanta coisa Você não pode ter tempo pra Ele Será que é só eu Que tô percebendo isso gente? Será que é só eu? Jejum por que passou? Não, nós comemos demais Nos preocupamos demais Olha só como é que é a lógica do jejum Você tem 31 dias Vamos falar 30 dias basicamente no mês? Às vezes tem 31 Se você tem 30 e faz 3 refeições por dia São quantas refeições no mês? 90, não é? 3 por dia 21 por semana Os básicos Nós estamos falando com o crente Não é só 3 Porque o crente além dele ser próspero Ele tem uma Ele canta aquela música quadrangular Ei, a salvos avançai Avança na mesa mesmo Avança na comida E aí alguém acha absurdo O pastor falar Pra fazer um jejumzinho Não, mas nós não podemos fazer Nós não podemos A gente come demais A gente se preocupa demais Mas nós queremos Ver maravilhas Você quer que algo Que nunca aconteceu na sua vida aconteça? Ah, tá muito Muito velório Espera aí Xoxo, né? Sem graça Sem sal Cuidado, irmão O sal Só salga Quando ele tem sabor Quando ele perde sabor Só serve pra ser pisado pelos homens O crente quando perde o sal Ele é humilhado pelas situações da vida Mas quando ele tem sal Ele vence Ele aguenta Ele suporta Então vou perguntar de novo Quem gostaria que algo poderoso Acontecesse na sua vida Que nunca aconteceu? Então começa a fazer o que você não faz Nós consagramos o nosso dinheiro pra nós O nosso tempo pra nós Ah, não Eu mudar minha agenda Pra agenda de Deus A hora que o bicho pega Você muda a agenda, né filho? Agenda muda Vamos parar de viver cristãos Que vivem sempre tendo menos para Deus O pior para Deus Quer ver uma das coisas E hoje foi até Falado na live Que a pastora Eliane fez Com a pastora Patrícia Pátio Mioto, né? Lá de Santa Catarina Sobre Autossabotagem Foi falado lá sobre Procrastinação Parece um palavrão, né? Mas procrastinação É deixar pra depois O que você pode fazer agora A procrastinação Tá matando muito crente Muita gente Ah, depois eu resolvo isso Eu tinha essa mania, viu jovens Tinha um problema na igreja Ou então na minha vida Eu ficava, não, deixa Eu vou Mês que vem eu resolvo isso aí Mês que vem virava nunca Tem coisa que você tem que superar Mas tem coisa que exige uma decisão Talvez na sua vida hoje Você já entendeu Já olhou no espelho O Espírito Santo já te falou Qual é a mudança urgente Que você tem que fazer E essa urgência É porque Deus está Ansioso em operar maravilhas Na sua vida, né? Não é que Deus fica ansioso Estou falando Deus quer logo Operar maravilhas Porque Deus não parou Não vai parar Ele é o mesmo ontem Hoje, eternamente Ele não vai parar De operar maravilhas Porque maravilhas É apenas uma Das suas especialidades O sobrenatural O natural dele Tem uma mudança Na nossa vida Que não pode esperar mais E nós não podemos querer Eu descobri o segredo Eu descobri o segredo Muda a mim Eu sou o problema Se o Senhor me mudar As coisas começam a mudar Eu não posso controlar Eu não posso controlar O que você pensa de mim Eu não posso controlar O que a sua língua fala de mim Eu não posso controlar O mal que você Quer levantar contra a minha vida Nem mesmo o bem Por que eu vou me preocupar Com isso Deixa eu dizer algo Para vocês Daqui duas gerações Talvez todos nós Sejamos esquecidos Não geração de 8, 10 anos De 40 anos Será que os nossos bisnetos Vão se lembrar de nós Talvez não Um quadro na parede Agora é foto digital Alguém vai ver lá Um computador Minha foto A sua foto Então se a vida É tão breve Nós seremos um dia esquecidos Só quem não esquece de nós É Deus Não porque alguém esqueceu Porque não está nem aí para você Porque as memórias vão Não, se eu morrer hoje O pessoal chora dois dias Uma semana As duas semanas Seis meses Talvez alguém fica assim Meio chateado Daqui a pouco Todo mundo toca a vida para frente Então para que se preocupar Com aquilo que as pessoas pensam Se nada disso É mudar a sua vida Tem uma mudança urgente Para acontecer na nossa vida E Deus quer que ela aconteça Porque as maravilhas deles Serão operadas amanhã Olha só Filipenses 4, 21, 22 Paulo escrevendo aos Filipenses Saudai cada um dos santos Em Cristo Jesus Os irmãos que se acham comigo Vos saúdam Todos os santos vos saúdam Especialmente os da casa de César Olha o que ele está falando Ele está falando que Tem santo na casa de César César oprimiu o povo César era o imperador Ele era o César O César O imperador Mas lá na região dele Tinha santo Olha a outra passagem Efésios Capítulo 1, versículo 1 Paulo saudando os Efésios Paulo apóstolo de Cristo Jesus Por vontade de Deus Aos santos que vivem em Éfeso E fiéis em Cristo Jesus Será que Paulo estava falando Com alguém perfeito lá de Éfeso? Com alguém super, hiper, ultra, mega, max, santo Da casa de César? Não Ele estava falando com pecadores Mas que reconheciam que eram pecadores Ele estava falando com pessoas imperfeitas Que reconheciam que eram imperfeitos Mas estava falando também com pessoas Que reconheciam que tinha um Deus Que perdoava pecados E um Deus que usava imperfeitos Para feitos extraordinários Eu estou vendo um monte de santo aqui hoje Aí irmão assim Pastor, você não sai da minha vida Nem você da minha Nem eu da sua Nem você da minha Mas isso não interessa Interessa você saber que Mais vale um pescador Um pescador Mais pescador honesto é difícil, né? Ele fala o tamanho do peixe sempre aumenta Mais vale um pecador honesto Que reconhece que é pecador E se arrepende dia após dia Do que um santo Safado, mentiroso Malandro Orgulhoso Que se acha superior E que pensa que não precisa pedir perdão A palavra dízimo Significa 10% Engraçado O dízimo se é 10% Daquilo que eu recebo Hoje eu recebi 24 horas Para viver Você recebeu? Então, quem sabe Dedicar 2 horas e 40 Não é para ficar lendo Bíblia, não Vocês estão achando aqui Que eu vou falar para você ficar 2 horas e 40 ajoelhado Lendo Bíblia, orando Não, irmão Está dirigindo, está pensando Ouvindo louvor De repente você ouve uma pregação Do pastor Estefan lá no Spotify Estou fazendo Ou então você vai lá no YouTube Vê uma pregação De alguém aqui da igreja Uma coisa boa Você está? Ah, pastor Então está Vamos supor que você dorme 8 horas De 8 horas para 24 Sobra o quê? 16, né, irmão? Então, 1 hora e 60 1 hora e 60 Que vai dar o quê? 1 hora e 60 Vai dar 2 horas, né? Não é isso? Não, né? Estou falando errado 160 minutos 1 hora e 60 Nossa, confundi tudo agora Mas faz o seguinte, irmão Separa um tempo para Deus Separa um tempo para Deus, meu irmão Pelo amor de Deus Separa esse negócio Espera aí É, é isso aí Você entendeu? Separa um tempo para Deus, irmão Você quer ver Deus operar maravilha Quer remediar A hora que o bicho pega Está caído no chão Arrebentado Deus quer te dar remédio, não Ele quer te dar Suplementação A palavra dele é vida A água do Espírito Vem regar O Espírito Santo é a dupla O crescimento da palavra No seu coração Se você tem um coração Que recebe essa semente Que está sendo plantada agora Você vai dar muitos frutos Eu não sei se foi Buda Maomé Se foi Quem que disse aqui Se quiserdes e me ouvirdes Comereis o Melhor dessa terra Deus não obriga ninguém a fazer nada Ele só fala só Se você quiser Não estou te obrigando Mas se você quiser me ouça Procura saber o que eu penso O que eu falo sobre você E as coisas vão dar certo Se a Bíblia é a mensagem Mais poderosa Sobre a face da terra Ela é tão poderosa Que tem país Que se você tiver Bíblia Você vai preso Por que será que se preocupam Tanto com esse livro Tem aquele filme famoso Denzel Washington O livro de Eli Quem já viu esse filme aí Assiste lá A última Bíblia Que sobrou na face da terra Estava com ele Interessante esse filme Então por que será que Ela é tão deixada de lado E negligenciada Justamente por aqueles Que dizem que creem nesse Deus Que mandou escrever essa Bíblia Existe um mistério aí Ah pastor Estou correndo atrás Irmão Você está correndo atrás Estou correndo na frente Você está correndo atrás Você está atrasado Porque você está dedicando um tempo A coisa que não vale a pena Vai descobrir Hoje o que vale a pena É estar junto com Deus Atrás do que vale a pena Correndo atrás A primeira pergunta Para te fazer Para a gente finalizar Quem aqui quer ver Deus Operar maravilhas? Quem aqui quer ver Deus Operar maravilhas? Na sua vida e na sua família Na sua vida e na sua família A segunda pergunta é Você vai separar tempo Recursos E esforço Para isso Começamos bem Quer dizer Terminamos bem Então se você crê Que para as maravilhas Acontecerem Tem que ter algo Feito da sua parte Da nossa parte Estamos resolvidos Aqui hoje Isso quer dizer Que nós vamos experimentar O sobrenatural de Deus Fique de pé no seu lugar Eu quero que você cante comigo Profetizando Daqui a pouco nós vamos Consagrar essa água Vou contar um testemunho tremendo O que aconteceu aqui no passado Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus Obedecer O Senhor meu Deus te exaltará Sobre todas as nações Levanta as mãos Onde eu passar Eu não morrerei Atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta Dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei No campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz A voz de Deus Está falando aos seus ouvidos O Espírito Santo Está falando com você Ouça e obedece A essa voz poderosa Porque você vai pisar E tocar E será abençoado O lugar onde você estiver O seu Deus é santo Ele é separado Mas Ele não te separou Da glória Eu e você Com pecados e erros E falhas Admitimos que somos pecadores Jesus nos abraça Venha como está Mas não permaneça Como você está Separe-se Cuide-se Vá até a presença Para aplaudir Para aplaudir Porque Ele é poderoso Ele é digno Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Bendito serei Bendito serei Na terra Bendito serei Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei No campo Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer A sua voz Aleluia Essa canção é linda Porque ela diz Independente de onde Você estiver Você vai dar fruto Independente de onde Você pisar Haverá bênçãos Onde sua mão tocar E o lugar Onde você mais frequenta É o lugar Onde está a sua família A sua casa E eu profetizo Grandes bênçãos Sobre a tua casa Uma mudança Jamais vista Mas que ela comece Por nós Que ela comece Por nós E ela já está A caminho Ela já está A caminho Amém Com toda essa fé Com toda essa alegria Você assente o seu lugar Um momento agora solene Olha só Ano passado Nós consagramos a água E a Bruna A Bruna Que é arquiteta Ela vem sempre aos cultos Aqui Domingo de manhã Eu vou ler Eu vou ler o testemunho Eu vou ler o testemunho dela Ela mandou para nós Hoje Olha só Já tinha contato Mas hoje ela mandou Porque ela queria estar aqui E não pôde estar Queria muito ir hoje Buscar essa água Que mudou nossa vida Exatamente um ano atrás Ontem fez um ano Que o meu sobrinho Estava no CTI Bota a foto Do sobrinho dela aí Tinha alguns meses Estava no CTI Está vendo ele aí? Olha a ousadia da Bruna Sabe o que ela fez? Meses de vida Deixa a foto aí, tá? Fui para a igreja Fui Ah, ela não pôde vir E ela veio no domingo Pedindo, chorando Para pegar essa água consagrada E levar Ele pediu para eu Ah, foi eu que pedi para ela Aí eu fui mais ousado Mas ela acreditou Na minha palavra Eu pedi para ela fazer Uma mamadeira Para esse bebê Com a água consagrada Vou colocar na mamadeira Porque tem um ano já, né gente? Tem um ano esse testemunho E os exames só davam Que ele tinha um grave problema E as fezes eram puro sangue Quando eu fiz a mamadeira E voltamos O médico percebeu Que tinha algo no exame Que não condizia Porque ele estava perfeito Na verdade era Deus agindo Deus curou E aí ela disse assim Hoje Ele é a paixão da minha vida Estamos vivendo com ele nos colos Vendo que ele é um milagre de Deus Olha a foto dele Do aniversário de um ano aí Olha aí que lindo Glória a Deus O pessoal que fica muitos anos Estudando teologia Eu não critico Porque eu estudei A teologia quadrangular Fiz um pouco de faculdade Mas não tive tempo Para continuar Faculdade de teologia Mas eu vejo Uma leva de teólogos Que se formam Para apenas ficar criticando O que a igreja evangélica faz Criticando líderes Fazendo vídeos Contestando pregações Mas quando você vai ver A vida deles Não tem um milagre Que segue a vida deles Não tem batismo nas águas Não tem demônio expulso Isso se alguns Não tem coragem De expulsar demônio Mesmo que eu duvido Não tem casamento Que eles fizeram Não tem visita Não tem casais Que eles atendem Não tem adolescente Com problema Que eles estão com selhos Eles são especialistas Em achar defeito Na igreja Já estou avisando isso Porque alguém vai ver Esse vídeo no Youtube E vai falar Olha aí ó A igreja Consagrando uma água Água benzida Água de Israel Não tem nada de Israel Nem benzida São atos de fé Eu não posso ir Em trezentas casas hoje E nem E quiçá Nem daqui dois anos Eu não consigo Só se eu deixar Minha vida de lá Para visitar Os pastores aqui Não vão conseguir Mas essa água Vai visitar A casa de pessoas aqui E eu já vi Relato de pessoa Que colocou água No filtro de barro Em casa E teve filho Liberto de Bebida Aquele vício Violento Escravos O que vai acontecer Algumas pessoas Vão levar essa água Para casa E vão esperar Até amanhã De manhã Se até amanhã De manhã Essa água Estiver normal Você vai usar ela Para Colocar na comida Na água Abençoar alguém Alguém está precisando De uma graça Você está lá Você não precisa falar Não irmão Tem gente que não aceita Ô fulano Você quer um copo d'água Ele está lá Com depressão No quarto Você enche o copo d'água Põe um pouquinho Dessa água Ora senhor Eu não posso Mas o senhor pode Eu opero um milagre Na vida do meu filho Vocês estão entendendo? Irmãos Fé É uma coisa muito louca Aos olhos do homem normal E é pela loucura Da pregação Diz a palavra Que as pessoas São salvas Mas se essa água Amanhã Amanhecer na sua casa Escura Com detritos Você vai nos chamar Vai trazer essa água Nos chamar Para fazer uma visita No seu lar Aí sim nós vamos fazer uma visita Vamos ungir e orar Porque eu vou orar E pedir a Deus Que se houver manifestação Maligna na sua casa Escondida Ou presente ali Que você pode Tem gente que vê Vultos em casa Não dorme direito Vai manifestar Nessa água aqui É um sinal De que a gente Precisa fazer uma visita Na sua casa Como ano passado Aconteceu Pode ser que não aconteça Com ninguém aqui Mas essa água Vai ser abençoada Nós vamos orar Você vai levar E vai pedir orientação Do Espírito Santo Você vai usar Como você preferir lá Quem me entendeu? Tem alguma dúvida? Procura aqui no final Agora passou Pode levar para minha irmã Meu tio, minha avó Não Você que veio aqui Você que andou Veio de Uber De carro De ônibus Você que vai levar Eu acho injusto Distribuir para quem Ficou em casa Pelo que eu estou vendo Pode ser que Sobre alguma água Aqui Usar Posteriormente Alguém vem aqui Busca com a gente A gente conversa E vê a situação dela Tá bom? Então eu quero pedir Você que estenda As suas mãos Deus poderoso Eu apresento ao Senhor Essas garrafas Com água mineral Uma água comum Tratada Não sei de que fonte Veio Mas o Senhor Jesus É a fonte da água viva Eu peço agora Pai Que o Senhor Em nome de Jesus Toque e abençoe Na unção do Espírito Santo Na autoridade Do nome de Jesus Todas essas garrafinhas Com água Que vão adentrar Agora casas Locais de trabalho Se houver Ó Deus Eu peço um sinal Manifestação do maligno Espírito de morte Espírito Que tranca a vida financeira A vida sentimental Que está destruindo casamentos Se houver qualquer tipo de presença Pai Do maligno Em qualquer área da vida Dessas pessoas E dessa família Eu peço que essa água Manifeste esse mal Para que nós Possamos ir até este lar Ungir Orar Repreender todo o mal E de antemão Eu já repreendo Essa presença Que está rondando Essa casa Este filho Essa filha Este pai Essa mãe Essa casa Pai Que está atacando a mente Está atacando o coração As emoções Dessas pessoas Que está prendendo alguém Dentro de um quarto escuro Alguém que perdeu A alegria pela vida Alguém que vive Doente Enfermo Sai de uma enfermidade E entre outra Eu repreendo este mal E peço o sinal dos céus Através dessa água Que se manifesta Ó Deus E saia Aquilo que está escondido Seja revelado Para que nós Possamos fazer um trabalho De libertação Pai Aqueles Onde essa água Não manifestar nada Eu peço agora Pai Que a unção do Espírito Santo Esteja presente Onde essa água Onde essa água For Que haja cura Libertação Que haja Pai O fim Das trevas Na vida Dessa pessoa Na sua casa Abençoa o alimento Dessa casa A água Dessa casa Que haja purificação Águas purificadoras Eles invadam este lar Ligeiro Ligeira Daqui A acelerar mesmo Pode pegar Voltar para o seu lugar E atentamente Ouvir a Deus E os mandamentos Seus Obedecer O Senhor Meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correr Atrás de bênção Sei que elas vão Me alcançar Onde eu colocar A planta dos meus pés Sei que a Tua bênção Chegará Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei 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 Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos sem merecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Todas as nações onde eu passar Eu não correrei atrás de pensão Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Todo mundo pegou? Ou os pessoal do louvor já pegaram? Salve ligeira! Glória a Deus! Espero que você tenha gostado desse vídeo E Deus tenha falado profundamente com você Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui Na Quadrangular São Joaquim Portanto, curta esse vídeo, compartilhe Mas venha nos fazer uma visita Nós te esperamos, nós te aguardamos Nos acompanhe nas redes sociais Deus te abençoe Aplausos 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 Obrigado.